Olá pessoal, boa noite. Quem fala é Thales e eu quero mostrar pra você aqui agora uma dica bem interessante de como você possa conseguir mais inscritos aí no seu canal do YouTube. É uma estratégia que eu tô utilizando e que eu quero ensinar pra você de maneira bem simples como fazer. Hoje em dia, o canal do YouTube é um dos meios mais fáceis de comunicação com os seus usuários, com os seus clientes e aqui a gente vai mostrar de maneira bem rápida só uma das estratégias aqui que eu tenho que utilizar pra conseguir mais inscritos no meu canal. Então, todas as semanas a gente vem mandando e-mails pra os clientes, pra os nossos alunos e à medida que a gente vai mandando esses e-mails e a nossa lista de e-mails vai crescendo, a gente vai fazendo a divulgação do canal. Pra que vocês entendam como que funciona aqui essa forma de divulgação, basta adicionar esse link aqui nos seus e-mails. Como é que funciona? Você vai colocar no teu e-mail um link, né? A gente tem um exemplo aqui de um e-mail meu. Deixa eu... Vamos abrir aqui. Por exemplo, esse foi o último e-mail que eu enviei pra lista. E nesse e-mail eu mandei a informação que é a seguinte, quer mais aulas online, grátis? E aqui veio uma chamada aqui de atenção pras pessoas verem nesse link. Então, como... Quando eu clicar nesse link, eu não vou clicar porque eu já estou no meu canal, não vai funcionar, mas quando eu clicar vai direcionar pra esse link aqui. Eu vou abrir aqui na internet, eu espero que vocês possam ver. A gente aperta aí, entra. Então, ele direcionou direto pro meu canal. E aqui no meio, abriu essa tela aqui, ó. Confirmar, assinar tudo no canal. Pronto. E aí, eu abri o vídeo de introdução do canal. E o usuário vai clicar direto lá, vai aparecer pra ele direto lá no inscrever-se. E ele vai poder fazer a inscrição no canal de maneira mais rápida. Isso vai fazer com que ele dê uma... Vai aparecer pra ele a opção pra que ele possa fazer isso de maneira mais rápida, fácil, né? E, assim, com certeza vai aumentar aí o teu número de inscritos aí no teu canal. Isso você pode colocar dentro de e-mails, você pode colocar na assinatura do teu e-mail, você pode colocar isso também lá no link que você compartilha lá no teu Facebook, o link que você compartilha no Twitter. E, à medida que você for fazendo isso, você pode encurtar esse mesmo link aqui, como eu tô falando, e encurtar ele e disponibilizar ele pra outros usuários. E, à medida que você for compartilhando esse link, as pessoas vão clicando e a tendência não ser que elas se inscrevam, né? Não vai precisar acessar o canal e, na parte aqui de cima, vai clicar. Vai aparecer bem no meio a opção de se inscrever. E, com certeza, os seus resultados aí vão melhorar. A gente vai finalizando por aqui essa aula. Foi só uma dica rápida e até a próxima.